Segundo Tempo do Ponto aqui com o Elivaldo Barbosa. Bom dia novamente, Elivaldo. É isso, Tiago. Bom dia. Bom dia pra você que segue a nossa companhia. Vamos falar sobre o PDT perder uma liderança importante, Alain Brandão, mas se cacifa atraindo lideranças e anuncia um ato pra semana que vem. E na reta final fortalece o partido. O partido que estava aí naquela situação de vai ou não vai pra valer na campanha eleitoral deste ano. Vai, ontem já começaram as filiações e segundo o presidente estadual Evandro Ide, que é vereador em Teresina, elas prosseguirão na próxima semana. O PDT é um aliado de primeira hora do pré-candidato a prefeito Teresina, o deputado Fábio Novo. Então desde agosto foi o primeiro partido que declarou apoio e que acreditou no projeto do deputado Fábio Novo. E desde o início que a gente vem dizendo, a gente vem batendo na tecla que o PDT vai sair mais fortalecido ainda das eleições de 2024. No estado do Piauí, não seria diferente aqui na cidade de Teresina. Nós vamos ter aqui, Alivaldo, nas eleições de outubro deste ano, quatro vereadores eleitos, pelo menos, pelo PDT. O PDT é um partido atrativo que está montando uma chapa de forma atrativa. Apenas o vereador Ense Samuel e o vereador Evandro Ide, de mandato dentro da chapa, permitindo, possibilitando, que aqueles que têm um sonho, que almejem, trabalhar pela nossa cidade, como vereador, que venham também pro nosso partido. Isso tem acontecido ao longo das últimas duas semanas. Muita gente apostando contra o PDT, apostando contra o vereador Evandro, contra o vereador Ense, e a gente tem visto que isso não é uma corrida de 100 metros. Isso é uma maratona. E a maratona, aqueles que se preparam, que se organizam, é que chegam lá no fim. E o fim é agora, no dia 5 de abril, na primeira etapa, e a segunda etapa, no dia 5, 6 de outubro, nas eleições municipais. Então, o PDT vai sim cumprir com a sua organização, com o seu objetivo de ter pelo menos 4 cadeiras na Câmara Municipal, e também de eleger Fábio Novo, prefeito de Terezinha. Falando em maratona, Elivaldo, a gente viu ali também, no enquadramento, o presidente da Câmara Municipal de Terezinha, vereador Enzo Samuel, que é do PDT, e que talvez no início dessa corrida, foi dado como uma figura certa para deixar o partido. Ele fica, Elivaldo. Ele fica. Foi cotado, inclusive, para compor o PT, a chapa do PT. Mas não, ele fica e está, inclusive, ajudando bastante na formação dessa chapa do PDT para as eleições municipais. Tiago, nos últimos dias tem circulado bastante aí nos bastidores, e também de um modo geral, de que os pequenos partidos vão sumir. Não sobreviverão, sobretudo aqueles pequenos partidos ligados à base que hoje é liderada pelo deputado Fábio Novo, que está compondo o palanque para as eleições deste ano. Porque os pequenos partidos somem, desaparecem e vão fortalecer os médios e os grandes. Quem sobreviveria nessa realidade? Além dos grandes, naturalmente, o PT, o MDB, o PSD. Eu destacaria o PDT. O PDT é um dos partidos escalados para a sobrevivência, por isso esse esforço nessa reta final das filiações, para a formação de uma chapa competitiva, a ponto de, quem sabe, buscar repetir o desempenho de 2020, que elegeu três vereadores. Mas lá o otimismo é muito grande, achando que pode chegar até cinco vereadores. Mas isso aí é o cálculo que as lideranças fazem, é natural com as projeções que cada partido estabelece. E quem mais sobreviveria? O PSB, o B de bola, também é outro partido que pode ser contemplado com migrações de pequenas legendas, como o AGI, o Partido da Mulher Brasileira e até do Rede Sustentabilidade, que estava bem avançado na formação de uma chapa proporcional, mas já está sendo desmontada essa articulação, no sentido de fazer com que essas lideranças, ou boa parte delas, migre para o PSB, que tem esse apelo de ser um partido comandado, em Teresina, pelo secretário Washington Mofim, de ser o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e uma legenda também que gravita ali em torno do Palácio de Karnak, que compõe a base estadual. Então, a ideia, eu imagino, que seja essa, de forma a uma base mais enxuta e competitiva para a eleição esse ano. É por isso que está havendo essa espécie de cerco nas pequenas legendas. Aquelas que não têm perspectiva de sobrevivência, não têm viabilidade de sobrevivência, têm que buscar uma fusão, buscar sobrevivência. Sobreviver. Em outra guarda-chuva, digamos assim, em outra legenda. Até grandes legendas estão enfrentando essa situação, como o Republicanos, por exemplo, que está aí compondo ou migrando para a União Brasil. Imagina aquelas legendas que são aí bem pequenininhas mesmo, que estão buscando aí servir de ferramenta para, quem sabe, buscar uma sobrevivência. Mas isso não acontecerá principalmente nessa base, nesse arco de alianças, que é liderada pelo pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo. O presidente Evandro Ide falou da expectativa de fazer quatro cadeiras na Câmara Municipal. Ele, Valde, considerando aí esse ato anunciado de filiações, já se sabe quem vai? Olha, essa é uma disputa interna, Tiago. Quando se faz uma chapa proporcional, você calcula ali a perspectiva de votação de cada candidato. Por exemplo, se nós estamos aqui numa chapa proporcional, você tem um potencial de 10, 15 mil votos, eu tenho para 100, 200 votos, mas eu já ajudo ali de qualquer forma. Então, forma ali um potencial que você, no final, projeta. E aí, se essa chapa tem aí, junto, pode obter 50 mil votos, elege quatro vereadores, cinco. Agora, são projeções. Isso não significa, automaticamente, um voto na urna. Então, cada partido faz a projeção a mais otimista possível. Ontem, Evandro Ide falava em quatro vereadores. Enzo Samuel disse que não. Ele é mais ousado ainda. Pode chegar a cinco. Então, é natural que, nessa fase da organização, da reestruturação partidária, as siglas pensem alto, né? Busquem a maior perspectiva possível para o desempenho eleitoral. Bom, Levaldo, vamos trazer aí uma imagem do pré-candidato a prefeito pelo PSDB, João Vicente Claudini, e o jornalista Mário Rogério. Qual foi a pauta aí, Levaldo? Olha, concluí a montagem da chapa de candidatos a vereador em Teresina, a chamada nominata da chapa proporcional, e concluída essa fase, o comando aí dessa pré-campanha deve ir à Brasília na próxima semana, aí depois da Semana Santa, depois da Páscoa. Tiago, fazer o que lá? Exatamente, ratificar de uma vez por todas, no PSDB Nacional e na Federação PSDB Cidadania, essa situação política de Teresina. Ou seja, consolidar o projeto de candidatura própria de João Vicente Claudino, ex-senador João Vicente Claudino, compondo com o PS, com o Cidadania, e até atraindo outras possibilidades de atração de outras siglas. Então, eu diria que é a materialização de um projeto que foi montado agora recentemente e que deve seguir em frente. Não está na agenda dessa aliança PSDB e Cidadania desistir da candidatura majoritária. Pelo menos essa foi a impressão que tive numa conversa com o presidente do Cidadania, o jornalista Mário Rogério, que disse, olha, aqui não tem desistência, não. A candidatura é para valer, vamos à Brasília semana que vem para tratados pormenores de atos, de lançamentos, iniciativas, recursos para a campanha eleitoral que se avizinha. Ou seja, essa candidatura ou essa chapa alternativa está aí se viabilizando até a passos largos, Tiago. Então, é a expectativa para deslanchar de vez isso aí após esse encontro lá na Capital Federal. A ideia é essa, a ideia é essa. Pelo menos agora, nesse primeiro semestre, até as convenções, eu imagino que nas convenções avaliações serão feitas, pesquisas serão realizadas, que aí sim seria a batida final de martelo. Porque toda essa movimentação de filiações e lançamentos de candidatura, tudo isso é válido, é importante, faz parte da movimentação e do calendário. Agora, a decisão para valer mesmo, inclusive com segurança jurídica, é a que vai ser tomada nas convenções de julho, comecinho de agosto, Tiago. No PSDB, tudo pacificado? Não. Como ficou em fevereiro. É uma parte com a candidatura própria, de João Vicente, e a outra parte com o Fábio Novo. A parte aliada ao PT, essa parte não muda. São lideranças que, dentro ou fora do PSDB, já tomaram a posição política. É claro que vão buscar ainda, quem sabe, buscar o ideal, que seria o quê? A legenda na coligação com o PT, esse é o que busca. Mas hoje essa possibilidade é bem remota, é bem pequena, não tem sido fácil. Mas este segmento, que é do PSDB, sobretudo ligado à ação estadual, mas com forte influência também em Teresina, até o vice-presidente Francisco Canidé, ele é vice-presidente municipal do PSDB, então, esse segmento não muda de posição, não. E continua firme com a decisão anunciada por Luciano Nunes, há um mês, mais ou menos, atrás, e que anunciou a adesão, o apoio à pré-candidatura da chapa Fábio Novo e Paulo Márcio. Elivaldo, muito obrigado pela sua participação. Desejo um feliz Páscoa para você e sua família. Da mesma forma, Tiago, para você e sua família, para todos os nossos telespectadores. Nos veremos, então, na segunda-feira, com mais informações da política, essa reta final das filiações. Muito obrigado e até lá.